O que é o povo da nação? Então, ele pediu autorização da liderança para sair perseguindo. Olha o zelo dele, deixou todos os afazeres dele para sair perseguindo e colocar na cadeia, para tentar eliminar com que a nação dele, o povo dele, pudesse, então, continuar agindo errado do jeito que estava agindo. Só que no meio do caminho, ele teve uma visão e o Senhor Jesus apareceu para ele e ele foi chamado. E ele começou a entender, ele entendeu, isso foi a ideia que Lutero também entendeu, que se a salvação não acontece depois da morte, a salvação tem que acontecer antes da morte. Todos estão destinados à morte, todos terão um destino eterno depois da morte. E ninguém pode fazer algo assim de bom aqui e guardar no bolso e falar, quando eu chegar lá, eu vou tirar do bolso, eu fiz isso. Paulo entendeu isso, que ninguém, ele entendeu que o currículo dele de ser um homem zeloso, religioso, um príncipe entre eles, um homem de muito zelo pelas coisas de Deus, ele falou que ele considerou tudo como nada, como algo fedorento diante de Deus. E ele, quando recebeu o chamado de Deus para avisar as pessoas que as pessoas poderiam mudar o destino delas agora, o destino eterno agora, somente crendo, recebendo de graça, mediante a fé, a salvação eterna, ele recebeu esse chamado e saiu. E cada vez que ele tinha mais experiência de anunciar isso para as pessoas e perceberem que a salvação era algo real, mudava a vida, trazia paz, esperança, amor, não somente para viver uma vida, entre aspas, melhor aqui, mas aquela certeza de que o meu destino eterno está resolvido. Não porque eu fiz ou deixei de fazer, mas por causa dos méritos de Jesus. Então, quanto mais ele pregava, mais ânimo ele tinha de semear a palavra de Cristo. Porque tragédias, nós cantamos algumas coisas aí, tragédias, elas acontecem, nessa vida vai acontecer, e a gente nem sabe quando e de qualidade, que tipo de sofrimento, tragédia. Nós estamos sujeitos, o pecado trouxe miséria, Deus ainda está controlando o caos. Mas nós não sabemos. O próprio Jesus, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Jesus está falando assim, amanhã vai ser legal? Ele está falando isso? Não, basta cada dia o seu mal, porque amanhã tem mais mal ainda. Nós tentamos nos divertir, tentamos tornar o nosso dia, o nosso momento, aqui, enquanto vivemos aqui, ajudando uns aos outros, para amenizar o sofrimento. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele nada mais fez do que amenizou o sofrimento da humanidade. Curando e até ressuscitando Lázaro, ele amenizou, porque daqui a pouco Lázaro morreu também. Aqueles que foram curados morreram. Aqueles que foram alimentados com pão morreram. Ficaram doentes. Mas o reino de Cristo que ele promete é um reino que nós estaremos ressuscitados, imortalizados, glorificados, mas o destino eterno não terá mais mudança. E estaremos para sempre com Deus. Não precisaremos batalhar por eleger quem a gente acha melhor ou não. Não estaremos mais correndo o perigo de que essas mães, esses pais, os filhos deram um beijo, deram um abraço, até daqui a pouco, mãe. E daqui a pouco recebem a notícia, vem buscar seu filho, você precisa enterrar ele. Não teremos mais isso. Mas enquanto vivemos aqui, nós vamos enfrentar essa mudança. Então Paulo, ele agia, ele era fissurado. Ele tem uma angústia, uma ganância, um desejo de pregar, de semear a palavra, para ver se alguns, ao ouvirem a palavra, pudessem crer. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Desculpa. Primeira Tessalonicense. Eu não ia pedir desculpa para ver se... O Júlio, eu acho que pegou a ideia. Mas de primeira Tessalonicense. É a primeira carta que Paulo escreveu. É uma cartinha, de cinco capítulos somente. É uma carta ainda que Paulo não estava muito acostumado a escrever carta. Ele estava acostumado a pregar. Então ele vai colocar no papel as suas ideias. E ele passou por Tessalônica, teve problemas lá. Ele já tinha passado por Filipe, já teve problemas. Daí ele vai para Tessalônica, o problema aumenta mais ainda. E, por causa disso, porque ele sofreu lá, foi preso em Filipenses, acusam ele de que ele é um presidiário também, ele é um bandido, ele só quer lucro, ele é iludido, ele quer só... Tudo que ele faz é para benefício pessoal. Ele é iludido e está querendo iludir as outras pessoas. E daí ele consegue ficar só quatro semanas ali, quase quatro semanas em Tessalônica, que ele foge de lá e, quando ele chega em Bereia, o pessoal que criticava ele, perseguindo ele, vai lá para Bereia para perseguir ele de novo, continuar perseguindo ele. Daí ele desce, ele vai para Corinto, quando ele chega em Corinto, chega Timóteo e Silas lá e dão notícias de como a Tessalonicense... Que palavrão, não é? Tessalonicense. Como que os Tessalonicenses estavam? E Timóteo e Silas relatam, olha, o pessoal está fantástico, tão firmes na fé, toda a região fica sabendo, eles estão espalhando o Evangelho, muitas pessoas estão sendo salvas porque eles estão comunicando a salvação para outras pessoas, mas tem pessoas de fora que ainda insistem em atrapalhar o crescimento dessas pessoas, falando mal de você, falando mal do seu ministério, falando mal da sua pessoa. e, com isso, até algumas pessoas da igreja estão acreditando, estão começando a achar que isso é verdade. Então, esse é o propósito da carta do 1º Tessalonicense. Paulo está se defendendo, defendendo o seu comportamento, a sua ação, diante das acusações, e para levar esses cristãos novos, recém-convertidos, a ficarem firmes na fé. No 1º capítulo, ele elogia a igreja. No 2º, então, ele vai se defender, e toda vez que Paulo se defende, você vê que as palavras, elas são tristes, não são entusiasmadas. Apesar de Paulo estar glorificando a Deus, mas você vê que o tom, a construção das frases, elas são tristes. Paulo não gosta de ter que se defender, porque, muitas vezes, quando você se defende, falando a respeito do seu chamado, da sua atuação, pode transmitir a ideia de que você é orgulhoso, de que você está falando bem de si mesmo. E a última coisa que Paulo queria comunicar era isso. Então, nós vamos ver, perceba os textos que Paulo escreve no capítulo 2 a respeito disso, a seriedade dele. Por que ele faz isso? para que aqueles crentes continuem crescendo na fé e não exaltando, valorizando, cuidando, fazendo alguma coisa para Paulo, mas se dedicando a Jesus e enfrentando as batalhas, as mentiras, as críticas que eles estão recebendo, como normal para toda aquela pessoa que crê em Cristo. Semana passada, nós usamos o capítulo 2, versículos 5 e 7, que falou que o semeador deve remover as ervas daninhas. Então, Paulo, eu gostei de usar essa ideia de semeador, porque Jesus usou essa palavra aí, que a palavra é a semente, e o semeador semeia. E a palavra pode cair em um terreno rochoso, em um campo bom, entre espinhos, entre rochas, aves podem vir arrebatar. Então, Jesus Cristo deixou bem claro para os discípulos que eles vão ser semeadores e eles têm que entender, nem sempre vai haver uma boa colheita. Porque na época que Jesus está pregando, saindo e pregando, os discípulos ficam em dúvida. Poxa, Jesus tem tanto poder? Por que tantas pessoas ouvem, mas não reagem positivamente? Não creem nele, abandonam ele, saem criticando. Então, Jesus fala para os discípulos essa parábola para preparar o coração e a cabeça deles. Vocês vão ser semeadores. Vocês vão semear a boa palavra. Mas a reação, a frutificação, vai ser diferente. Uma, você vai pregar e até ela vai ficar entusiasmada por um tempo, mas daqui a pouco os cuidados do mundo vêm e arrebanham e tiram os pássaros, os mundos, a pressão. Ou não tem raízes profundas. Então, entendam. Você deve se dedicar, deve dar ao máximo, mas nem sempre a frutificação vai acontecer. Paulo estava desesperado. Queria que toda pessoa cresça em Cristo, porque o destino dela estava em jogo. Mas ele entendia que nem sempre a semente vai ser acolhida e vai penetrar, vai mudar, vai absorver a vida da pessoa. Nem sempre. Isso a gente sabe na nossa própria vida. Como a gente tem dificuldade de deixar a palavra do Senhor entrar, a gente não cuida dela, a gente não rega e a gente já esquece. Tiago fala que a palavra é como se nós estivéssemos diante do espelho. A gente olha, sai e daqui a pouco a gente já esqueceu. A gente tem muita dedicação com muitas outras coisas, mas com a palavra de Deus, por causa do pecado que existe em nós, ainda, nós temos uma certa aversão. Então, semana passada, usando essa ideia de semeador, que Paulo é o semeador e nós devemos ser semeadores, então o semeador deve remover as ervas daninhas. Isso é para todos nós. Todo aquele que creu em Cristo deve observar as ervas daninhas. Então, nós somos semeadores, semeamos num campo e daqui a pouco nasce uma erva daninha. Aqui não está dando para ver no slide, mas tem uma florzinha amarela ali. No início, a gente olha a erva daninha. Puxa, que bonitinha. Vou deixar aí. Mas daqui a pouco ela tomou o campo todo e o campo já está todo estragado e não serve mais para nada, a não ser você capinar tudo, porque aí não dá mais tempo. Então, erva daninha, você tem que remover, senão ela vai espalhar o pólen, daqui a pouco começa a nascer uma aqui, uma aqui, uma aqui. Daqui a pouco, em vez de ser um campo frutificado, existe um campo de ervas daninhas. E Paulo fala que na vida dele, se ele percebesse ou ele não deixava que a proclamação dele fosse pervertida. Então, ele zelava pela verdade do evangelho. Ele não deixava que em nada, em nenhum momento, nenhuma atualização, nenhum upgrade ele fazia da palavra de Deus. Ele não deixava a palavra, a proclamação dele ser pervertida. Não enganava, não usava de artifícios para tentar seduzir, simplesmente, que a pessoa, num momento lá, que está olhando para o lado, levante a mão agora, olha quantos convertidos. Não, Paulo era bem claro nisso. Ele não visava trazer para ele nenhuma glória, nenhuma exaltação. Ele não fazia do jeito para que o pessoal tivesse bastante curtidas, ele pudesse ser valorizado, exaltado, ser famoso ali na região. Paulo fala assim, eu removo, eu não deixo com que o meu ministério produza isso em mim. E ele fala ainda, ainda que eu tenha direitos, ainda que eu tenha a prerrogativa de ter alguns direitos com vocês, eu agi com vocês como mãe. Eu não deixei, eu não me impedi de pregar o evangelho para vocês se tivesse algum obstáculo. A Ana ainda agora tem um bebezinho. Ela não pode chegar assim, ah, não tem nenhuma vantagem, eu estou com sono, essa noite eu vou dormir direto. Ela tem essa prerrogativa de poder dormir, poder comer a hora que ela quer, tomar banho na hora que ela quer, descansar a hora que ela quer, mas se ela tem a consciência de ser uma boa mãe, essas prerrogativas vão para o brejo. Não é que ela não tem direito, por causa do amor de mãe, ela vai abrir mão, ela não vai deixar com que as prerrogativas, os direitos dela impeçam que ela cuide bem do filho. Nós homens não sabemos o que é isso. Eu, quando tínhamos nossos filhos, eu dormia profundamente. Aí, no outro dia, eu falava, nossa, que noite gostosa. Eles dormiram bem, não é, Rosana? Eles dormiram bem. Nossa, não tem nada. Eu não dormia até agora. Ela falava para mim. A noite toda, cuidando das crianças. Um chorava aqui, um queria leite, um estava com diarreia, outro estava com cólica. A mãe, ah, não, fiquem aí, eu vou... Amanhã eu cuido. A mãe não tem... E Paulo fala aqui, eu poderia ter direitos, mas eu agi como mãe com vocês, mãe com seus próprios filhos. Então, Paulo fala aqui, essas são ervas daninhas que podem atrapalhar o crescimento das pessoas. quando o semeador, ele muda a mensagem, ele usa o ministério somente para a sua glória, sua fama, e quando ele quer que o ministério supra aquilo que realmente ele tem direito. Então, por isso que o semeador abre mão das suas coisas. Fabiano, pensei em você ao construir essa mensagem de hoje. tem duas palavras novas aqui. A primeira é diligência. Diligência pode significar também como substantivo aquelas carruagens antigas do faroeste, as diligências. Mas a ideia do verbo, da ação, significa zelo, cuidado e aplicação na realização de algo. Alguém que é diligente, tudo que vai fazer, faz bem feito, cuidadoso, faz o que nós chamamos aqui no Japão do cacunim. Confere, vê se está certo, uma, duas, três vezes, e até pede para outras pessoas conferirem. Eu estava conversando com a Natália hoje, que quando eu faço as minhas coisas, eu confiro, confiro, confiro. E a Maria Cristina, que era craque em fazer isso, pastor, está errado isso. Eu falei, não, não está. Eu olhava, está errado. Parece que, quando você faz, você fica cego para algumas coisas. E aí outra pessoa precisa, então, dar uma checada. Então, alguém que tem zelo, não somente ele confere, mas ele pede para uma, até outra pessoa conferir para ver se está tudo certinho. É a ideia de fazer algo com exatidão, com empenho. É velocidade, é agilidade no modo de fazer algo. não é aquele cara que pica pintando. Não, o cara faz com habilidade, com destreza, com cuidado, para não ter prejuízo, para ser econômico, e fazer uma vez só, não precisar fazer outra vez. Eu já ouvi alguns comentários de soldo, acho que o Júlio tem muita prática nisso, que, quando você solda algumas coisas que vão para colunas de coçoco, essas coisas assim, se o cara não tiver cuidado, tem que fazer, vai passar pelo raio-x, e vai mostrar onde tem problemas, tem vácuo, tem bolinhas dentro da solda. E aí tem que fazer tudo de novo. E acho que uma das coisas, já ouvi falar, que a coisa que qualquer soldador odeia é ter que fazer de novo um trabalho. Dá, acho que, o dobro de trabalho. E, principalmente, fazer do outro. É quase que um castigo. Aí é ruim ainda, quando você tem que fazer o que o outro fez, corrigir o que o outro fez errado. Então, é alguém que faz rápido e faz bem feito. É a presteza. Alguém que faz com exatidão. Então, a ideia, quando você fala assim, aquele cara trabalhava com diligência. Ele era empenhado ali, não ficava se divertindo. Quer dizer, você pode até se divertir, se alegrar, mas o cara era dedicado, focado em fazer bem feito, rápido, com o menos custo possível. Ok, Fabiano? Diligência. Segunda palavra. Dadivoso. O que é dadivoso? É aquele que é generoso. Coração aberto. Que tem o hábito de oferecer algo a alguém sem esperar nada em troca. Caridoso. A ideia é da caridade. É alguém que sempre está buscando uma necessidade. Quando ouve, ou fica preocupado. Será que a pessoa tem uma necessidade? Vai lá e contribui ou ajuda, mas não espera nada em troca. É aquela pessoa que tem liberalidade, a mão é aberta. Ele dá tchau assim, não dá tchau assim. Ele é generoso, é aquele que faz caridade, generosidade, generoso aqui, que tem como característica a capacidade de oferecer coisas maravilhosas. Se tem alguma coisa maravilhosa, ele não quer reter para ele. Ele quer que outras pessoas também se alegrem com ele. Ok? Beleza? Diligência, dá de vôs. Ok. Vamos para a ideia do texto de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 12. As diligências, nós vamos ver as diligências do semeador, dá de vôs. as ações com dedicação, com presteza, com velocidade, daquele semeador que tem o coração generoso. Ok? Paulo vai dar quatro diligências aqui. Vai listar quatro diligências a respeito dele, como que ele era dadivoso, como que ele era generoso. E essas diligências ele fazia, não era uma coisa assim que ele estava andando, de repente caia do bolso. não, ele tinha um foco, ele quer agir em função das pessoas sendo dadivoso. Ok? Só enrolei um pouquinho, mas não sei se vai contribuir tanto, mas vocês vão entender mais as ideias aqui que Paulo vai falar. Ele está se defendendo, ele vai falar como que era a ação dele ali com aqueles discípulos, com aqueles crentes ali de Tessalônica. O primeiro versículo, capítulo, versículo 8, ele ainda continua dando aquelas características da ação dele ainda comparado à mãe. Olha o que ele fala assim. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus, até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por Deus. Paulo aqui está usando a ideia da figura da mãe. isso é como a mãe não somente oferece o alimento, mas ela oferece a própria vida. Ela se sacrifica, ela se coloca por último, lá embaixo, a última da fila, por causa que ela ama os seus filhos. Paulo está falando, eu agi como uma mãe para vocês, uma mãe que cuida dos seus filhos. Então, ele fala assim, eu agi com amor sem reservas. Todos nós gostamos de amar alguém, no caso, filhos, esposa, mas dificilmente a gente ama sem reservas. A gente sempre tem um ponto onde a gente vai até ali. Colegas de trabalho, amigos, pessoas da igreja, a gente ama, mas a gente coloca um limite. Não, eu vou até aqui. temos aqueles amigos muito chegados, aqueles colegas, mas a gente sempre tem um limite. Mas, quando uma pessoa é dadivosa, ela não tem limites. Ela nem pensa, impossível, ah, mas se aquele cara fizer isso, eu não... Não, ele não pensa. Ele está preparado para toda e qualquer situação e ir além, ultrapassar os limites. É o que Paulo está falando. Eu agi com muito afeto com vocês. Eu estava pronto a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus. Ele estava pronto, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Por que eles se tornaram muito amados por Paulo? Porque eles creram em Cristo. Não porque eles colocaram o Paulo no hotel, numa suíte, fizeram um banquete com Paulo, ou que Paulo via neles um bom recurso, uma boa fonte de renda, um bom futuro para sua segurança. Não. Simplesmente porque eles creram em Cristo e apresentavam a necessidade de crer, de crescer no evangelho e precisavam de Paulo, Paulo, então, se dedicou sem limites para eles em quatro semanas. e é interessante que o alimento que Paulo dá para eles é o que aqui? O que Paulo fala? É? A palavra, o evangelho. Paulo não veio construir um Lions Club, ou uma ONG, não veio construir uma casa para idosos, não veio construir uma casa para órfãos, para viúvas. O objetivo dele era alimentar aquele povo com o evangelho, com o evangelho de salvação, e ele estava pronto para fazer isso, até pronto para dar a vida. Nós devemos entender, as pessoas vão ter necessidades, pessoas, ao nosso redor, sempre vão precisar de alguma coisa, e na medida que a gente pode, na medida que temos condições, devemos ajudar, devemos se envolver, mas nós nunca devemos barrar a nossa diligência e não dar aquilo que podemos dar de graça, que é a palavra da salvação, o evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Algumas vezes nos contentamos em dar uma cesta básica, ou, ah, eu já fiz a minha parte, e não tocamos no assunto da vida eterna dela, porque na hora de surpresa, nós não sabemos quando, cessar a vida, ela não terá mais chance. Nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, algumas vezes, é Deus colocando ali, dando oportunidade para nós pregarmos a salvação. Paulo aqui, ele está falando, olha, eu vim para isso, e eu estava pronto até dar a minha própria vida para que vocês recebessem o evangelho, para que vocês mudassem o destino da sua vida, e de repente, quando a morte os pegasse, mesmo que fosse de surpresa, agora com 20 anos ou com 70 anos, o destino da vida de vocês não seria a condenação eterna. por isso que Paulo fala, eu fiz isso porque vocês se tornaram muito amados, eu percebi pela fé de vocês que vocês eram amados de Deus, então se são amados de Deus, vocês se tornaram amados por mim também. Uma diligência de Paulo aqui que mostra o seu ato dadivoso é que ele amava sem reservas. Se tivesse que dar a vida, ele daria. Ele está seguindo o exemplo de quem aqui? Quem que amou sem reservas? Jesus. Paulo não está sendo o herói aqui, ele não está sacrificando por nós, ele simplesmente entendeu o que Jesus fez por ele. Nós vamos conseguir ser um pouquinho daquilo que Paulo é? quando entendemos o que Cristo fez por nós. Então, nós não devemos colocar Paulo num pedestal e ele é o nosso mito, ele é o nosso ídolo e vamos atrás dele. Não! Ele mesmo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que que Paulo agiu dessa forma? Porque ele entendeu o que Cristo fez por ele. Ele fala, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda? Quando foi que Cristo morreu por nós? Quando nós estávamos pecadores, embora nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Apesar de nós seremos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo não reteve nada. E ele não falou, e Cristo deixou bem claro, não é que me pegaram assim no jardim de Getsemane, me aprisionaram, me acorrentaram, deram umas pancadas nas minhas costas, tiveram homens me segurando, eu fui julgado e daí escolheram a mim para morrer e não Barrabás, daí me levaram na cruz, me pregaram as mãos, me amarraram na cruz, então eu morri por causa disso. Então ele fala assim, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente adoro. Foi o próprio Jesus que chegou a esse ponto. Então Paulo, quando ele entendeu o que Cristo fez para ele, ele tentou fazer um pouquinho, se esforçar por causa das outras pessoas. Olha só para a gente introduzir o outro versículo. 1 Coríntios 9, versículo 7. Paulo faz algumas perguntas. O que acontece lá em Coríntios? Novamente aquelas acusações, Paulo está querendo ganhar dinheiro, Paulo quer sustentar, não quer trabalhar, é um vagabundo, é um iludido, tem ficha criminal, aquelas acusações que nós vimos. E ele não pode, se ele está pregando o Evangelho, o Evangelho é de graça, então ele tem que pregar de graça, ele não pode ser sustentado. E aí Paulo faz algumas perguntas, já que os coríntios se acham tão sábios, tão inteligentes, ele fala assim, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Tem alguém? que vai à guerra? Como ele é sustentado? Ele tem que levar dinheiro para comprar comida, para comprar o armamento, comprar a farda, o transporte, ele tem dinheiro para pagar gasolina, para comprar um tanque de guerra, para ir para a guerra? Algum soldado faz isso? Quem que sustenta? Como que o soldado sobrevive na guerra? De onde vêm os recursos? De quem o enviou para a guerra? O comissionou para a guerra? Ele fala assim, quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Existe alguém que planta vinha ou só se tiver alergia ou tiver algum problema, que de repente não vai lá experimentar na hora que tem a melhor caixa? Não pode? Você está comendo da sua própria vinha, não pode. É lógico isso? Não é? E ele fala, quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Não pode? Por que Paulo está falando isso? Por causa das críticas que as pessoas faziam, então que Paulo, ao pregar o Evangelho, não podia receber salário, não sustentam, não podia ser sustentado, abrigado, que o que ele fazia, a incumbência que ele tinha, não podia trazer nenhum cuidado para Paulo. Era aquela ideia, o obreiro, aquele que trabalha para Deus, pregando o Evangelho, anunciando, ele deve receber salário, mas o Evangelho é de graça, então ele tem que comunicar de graça. Paulo vai condenar, em vários outros escritos, os apóstolos vão condenar, aquela pessoa que prega por ganância, é aquela pessoa que acha que o Evangelho é um negócio e, então, ele vai se escorar no Evangelho, ele não deu certo em nada na vida. Ah, eu vou querer ser pastor, eu vou querer ser evangelista, eu vou querer ser pregador, porque aí é numa boa, tranquilo. Ou aquele cara que acha que pode construir um império. Então, vamos deixar claro, Paulo critica esse tipo de pessoa, mas o que eles estão criticando Paulo é que ele não podia nem receber um abrigo, um quartinho, ou aquele sustento diário de pão, de leite, de lanchinho, não era luxo, era sustento básico. Vamos ver o que Paulo fala no versículo 9. A primeira diligência dele é que o amor dele pelas pessoas era sem limites, sem reservas. Ele não tinha nada que o impedia de ele continuar amando, cuidando daquelas pessoas. Veja o que ele fala no versículo 9. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, a ideia de trabalho com suor, aquele trabalho que você chega em casa e está arrebentado e de como trabalhando de noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o evangelho de Deus. Usando os dois versículos, o que Paulo está falando aqui? Apesar de eu ter direito, apesar de eu ter que, não poder, de ter que exigir que vocês me sustentassem, eu não fiz assim. Que coisa, não é? E Paulo, então, quando as pessoas acusavam lá em Tessalona, Paulo, vocês se lembram? Vocês se lembram quando estive com vocês? Eu me esforcei, eu derramei suor, eu cheguei à exaustão em correr para cá, correr para lá, cuidar de vocês, fazer tudo isso e tal. E isso não foi só no período de, como vocês chamam aqui, o Teide, que é o horário normal, o trabalho, não foi só sobre Teide, era qualquer hora, noite e dia. Vocês se lembram disso? E eu fiz isso, então, ao mesmo tempo, construindo tendas, ajudando, fazendo um bico aqui, um baito ali, correndo lá, correndo aqui, e ao mesmo tempo, ajudando as pessoas. eu fiz tudo isso para não vivermos à custa, ele, Silas e Timóteo, de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o evangelho de Deus. Paulo, então, resumindo, ele deixa bem claro que o obreiro é digno do seu salário. E ainda ele vai falar para Timóteo, aqueles que se dedicam, o mais sério ainda, são merecedores de dobrados honorários. mas ele fala aqui, quando ele estava ali com o pessoal, sabendo do que as pessoas estavam falando, Paulo abriu mão, não foi pesado para aqueles irmãos. Isso daqui, quando Paulo fala isso, eu acho que gerou uma certa vergonha nas pessoas. Realmente, a gente se lembra. O cara tinha a hora que estava ali e não sentava a ser almoçado, daqui a pouco capotava de tanta canseira. Então, quando Paulo fazia isso, a igreja não deveria se orgulhar. Aqueles irmãos deveriam se orgulhar. Eles deviam entender que Paulo foi, amou sem reservas e trabalhou com fadiga, com afinco, derramou suor e simplesmente para nos trazer a salvação e não ser pesado a nós. Tem momentos que os irmãos não podem, não conseguem. Tem igrejas que pastores vão e levantam o seu próprio sustento porque eles não conseguem. O difícil é quando uma igreja consegue e não quer. Aí é trágico. Então, Paulo, o primeiro versículo ele falou como mãe. A mãe age com afeto, com cuidado, dá a sua própria vida, é um amor sem reservas. O pai, aqui ele está falando como o pai, aqui ele vai mudar a ilustração. O pai é aquele que vai, trabalha dia e noite, esforço, fadiga. Quase todo pai quando chega em casa, o que a esposa sempre fala para ele? Vá tomar banho. tira essa roupa. Não é assim? Não é assim, Pri? Não vem me beijar. Não, vai tirar essa roupa. Você está fedendo. Porque isso é uma coisa... A não ser alguns tipos de trabalho assim, que muitas vezes a mulher chega mais fedida em casa quando trabalha com peixe, carne, essas coisas aqui. Tofo. É uma coisa que sempre deixa as pessoas cheirando. Mas, normalmente, é o homem. O homem que chega fedendo. com cheiro de CC, cheiro de corpo suado. E é a tarefa do homem prover tudo aquilo que é necessário para a família. Então, ele vai trabalhar dois, três empregos. Aqui, no Japão, é incrível como as esposas ajudam no sustento da casa. No Brasil, não. tanto porque não tem oportunidade, não vale a pena, os salários são muito baixos. Então, as mulheres trabalham mais em casa, cuidam. Então, o marido joga toda a responsabilidade para a esposa de pagar a conta, de correr atrás disso, correr atrás daquilo. E ele vai chegar fedido, suado, sujo de graxa, com mãos machucadas. Essa é a tarefa. Várias vezes, principalmente na época que a gente teve os filhos, eu trabalhava até 10, 11 horas da noite. E a Rosana assumiu tudo que era com os filhos. Então, eu ia nas escolas, de carro, para lá e para cá. E eu conseguia, então, trazer o nosso sustento. E ele fala, então, aqui, que ele se dedicava como pai uma dedicação sem limites. Era um amor sem reserva e uma dedicação sem limites. Versículo 10. Olha só o que Paulo fala. Vocês sabem, vocês se lembram. E aqui, versículo 10, fala, vocês e Deus são testemunhas. Vocês e Deus são minhas testemunhas. De como nos portamos diante de vocês. De que forma? De maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Então, Paulo mostra aqui que no tempo que ele teve com os tessalonicenses, o comportamento dele foi sem falhas. Isso é muito importante na pregação do evangelho. Porque, muitas vezes, nós destruímos toda a nossa mensagem com o nosso jeitão, com a nossa personalidade, com as nossas ações, com o nosso comportamento. a nossa mensagem, a nossa pregação sobre o amor de Cristo, sobre o que Cristo fez, de repente, se torna um barulho agressivo, irritante, porque as pessoas estão vendo como nós somos, como nós agimos, como nós nos comportamos, tanto com relação a Deus, com relação a nós mesmos e com relação às outras pessoas. Aquelas palavras tão verdadeiras, tão corretas, aquela teologia tão perfeita, ela se torna agressiva, ela se torna irritante, que a pessoa fala para, eu não aguento mais. Por que as pessoas, na maior das vezes, fazem isso? Não porque elas estão sentindo acusadas, é porque o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa forma de agir em relação a Deus, conosco mesmo e com os outros, destrói tudo a nossa comunicação. E Paulo fala que não, que ao comunicar o Evangelho, ao levar o Evangelho até eles, o comportamento, o jeitão dele, a maneira de ele agir, foi de forma sem falhas. Ele fala piedosa, então ele era uma pessoa piedosa com Deus, ele era caráter perfeito com Deus, não zombava de Deus, não usava a Deus, não brincava com Deus, era uma pessoa séria com Deus, ele era uma pessoa justa, então ele agia com justiça, não parcial, não manipuladora, e era irrepreensível diante dos outros, diante do mundo. aqui nós vemos já no texto anterior, que nós como crentes, muitas vezes temos direitos, temos prerrogativas, mas quando nos envolvemos e temos essa missão de pregar o Evangelho, muitas vezes temos que abrir mão de direitos, temos que muitas vezes assumir danos que foram causados por nós e a gente tem que até perdoar. Por que fazemos isso? Por que abrimos mão? Por causa que nós zelamos pelo Evangelho, nós não queremos então criar nenhum obstáculo para a comunicação do Evangelho. Então algumas vezes temos direitos, temos prerrogativas, podemos exigir, podemos brigar, colocar na justiça, mas abrimos mão para que nada impeça o Evangelho de chegar e as outras pessoas não criam uma ideia então ruim contra nós. E eles falam, vocês, repetindo o que Paulo escreveu aqui, vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa diante de Deus, justa em relação a mim mesmo, como que eu fui justo e irrepreensível diante dos outros. As pessoas não acharam nenhuma falha, não abri brechas para as pessoas falarem mal. Por causa de vocês, aqueles que creem. Por que eu fiz isso? Por que eu tive um comportamento sem falhas? Por causa de vocês. E olha, não sobrava acusação. Paulo já sabia que, ao chegar em Tessalonicense, a presença, o fato de ele levar o Evangelho ali, daqui a quatro semanas causaria os problemas. Então, ele antecipadamente já agiu dessa forma. Essa é algo que nós, cristãos, devemos entender sempre. Devemos sempre chegar antes dos inimigos. não somente reagir de acordo com a reação deles. Eles vão reagir contra nós. Então, a gente deve chegar a ter um comportamento, um amor sem reservas, uma dedicação sem limites e um comportamento sem falhas, desde o começo. E, mesmo assim, eles não vão gostar. Só que, diante das acusações, aquelas pessoas que foram salvas, depois você vai poder chegar como Paulo. Você se lembra? Vocês se lembram? Olha, Deus é testemunho. Então, quando chegar as acusações, aí você fala, você se lembra como foi? Então, as pessoas não vão acreditar nos inimigos, nos acusadores, naquelas pessoas que vão tentar desautorizar aquilo que nós fazemos por Deus. esse foi um conselho que Paulo dava para aquelas pessoas que ele discipulava. Porque ele sabia que uma hora ia bater as botas, que ele ia morrer, ele já estava meio velho aqui, não foi chamado na sua juventude. E ele tinha uma característica de levar pessoas com ele para discipular essas pessoas. E uma das pessoas aqui que é tida como um boi na verde de Paulo. Já viu falar a ideia de boi na verde? Boi na verde, em cada exército tem os boi na verdes. São um pessoalzinho que usa uma boi na verde. São aqueles caras capacitados para missões assim duras, missões difíceis. Então, procura essa ideia. Tem filmes assim dos boi na verdes. São soldados especiais, aqueles soldados mais corajosos, mais resistentes fisicamente, mentalmente, e com habilidades. Então, Tito era um deles. E Paulo dá uma missão muito séria para ele. ir para uma ilha, a Ilha de Creta, e colocar em ordem as igrejas da Ilha de Creta. E uma das características que a Ilha de Creta tinha é que a pessoa que era mais valorizada é aquele que mentia mais. Como que o evangelho... Como você colocar um cara que é líder... O líder é uma coisa meio natural. Você chega em um grupo assim, você olha assim, em pouco tempo, você faz as brincadeiras, você já percebeu, esse cara é líder. tem um aspecto natural, orgânico da pessoa como líder. Ah, vou colocar você líder com a igreja. Mas o cara era o mais mentiroso. Então, Tito tinha que escolher alguém que tinha... que era irrepreensível, que tinha confiança. E, na maioria das vezes, não seria aquele cara carismático, aquele cara atraente que todo mundo ia liderar. E aí o pessoal não ia aceitar. E aqueles que eram o Bambambam, o Johnny Bravo, não iam aceitar que Tito escolheu aquele Zé Mané e não escolheu esse... o Galanzão. Essa era uma missão muito dura para Tito. Então, Paulo dá alguns conselhos para ele. Ele fala assim, em tudo, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa fazer para que aquele que se opõe a você fique envergonhado por não poderem falar mal de você, de nós. Existem duas coisas que nos levam a decidir se nós seguiremos essa pessoa ou não. Carisma ou caráter? Carisma é essa habilidade de... Você chega em uma festa, é aquela pessoa que domina, que está sempre... Está no centro das rodinhas. É cativante. Fala bem, é alegre, é entusiasmado, se comunica bem, tudo o que ele faz, é cheio de agilidades. Nós tendemos a seguir pessoas carismáticas. Elas nos atraem. Elas são os influencers. E aí tem o caráter. A Bíblia fala que os líderes do povo de Deus devem se preocupar em primeiro lugar com o caráter. mesmo que não tenham aquele carisma, mesmo que sejam gagos, mesmo que não tenham uma boa apresentação, mesmo que não tenham conhecimento geral, habilidades, o que mais Deus vai colocar na balança é o caráter. depois, essa pessoa que tem um caráter, ela deve buscar se aprimorar em ter uma comunicação boa, em conseguir se comunicar bem com pessoas. Então, depois ela vai desenvolver o carisma e aí o próprio Espírito Santo vai colocar carisma na pessoa para que a pessoa seja uma pessoa atraente. Mas nós devemos ter um cuidado muito grande com pessoas que nos cativam. Em primeiro lugar, valorize o caráter. Deixa lá. Então, o que Paulo fala para Tito, ele fala, Tito, não se preocupe em chegar lá e daí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Em agradar as pessoas por carisma. Se preocupe em ter um caráter fino. Olha, vamos ler de novo. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer para que aquele que se opõe a você fique envergonhado por não poderem falar mal de vocês. O grande problema é quando a gente dá muito valor ao carisma. Você sobe que nem um foguete. Do jeito que você sobe, eles vão te derrubar. se as pessoas são atraídas por causa do seu carisma, você vai se sentir muito bem. Mas daí, na hora que eles começarem a ver as brechinhas, as falhas, você vai ver o tombo que eles vão dar em nós. Mas o caráter, mesmo que a pessoa procure ser contra, você vai estar sólido. olha o que Paulo fala no final. E para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vocês. Eles não vão poder falar mal. Veja o versículo 11, então. Então, Paulo fala da quarta diligência dele, que ele tinha um tratamento paternal. Então, agora os homens, talvez as mães entendem bem, mas os homens sabem muito bem como que é isso. E Paulo fala, então ele falou, Deus é testemunha, vocês sabem muito bem. E agora no versículo 11, novamente, vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viver de uma maneira digna de Deus que os chama para o seu reino e sua glória. Só esse versículo dá uma grande mensagem. Vocês perceberam nesses textos aqui que Paulo fala, vocês se lembram? Deus é testemunha, vocês também. E aqui, novamente, ele fala, vocês sabem muito bem isso aí, vocês viram que eu tratei todos vocês como um pai. É isso que ele fala? Olha só, vocês sabem muito bem que tratamos todo mundo. Não, ele fala cada um. Um por um. é essa ideia. Quando servimos a Deus, é muito gostoso quando você tem 10, 20, 30, 40, 500, 600 pessoas, 3 mil pessoas. Tem pregadores que gostam de dar grandes palestras. Eles chegam de carro, entram, ficam sentados lá, vêm e pregam para milhares e vão embora. Paulo foi chamado de apóstolo, ele está fundando igreja, ele está na frente, ali na quilha do navio, ali na frente, e ele poderia falar, não, agora só tem pouca gente, então, é grupo pequeno, é duas, três pessoas, não quero saber disso. Eu sou pregador de multidões. E ele fala que não. Ele fala que vocês sabem muito bem que tratamos cada um, um por um, como um pai trata os seus filhos. Aqui nós, como pais, podemos cair num problema. Uma coisa que é certa, uma coisa que é correta, nós, pais, temos que tratar cada um dos nossos filhos como uma pessoa diferente. Tanto por causa da idade, as características, o jeitão, se tem alguma dificuldade, se não tem, as inclinações, o caráter, a personalidade, a história de vida, quando que eles viveram, as nossas vidas se alteram, então, de acordo com a vida deles, junto com a nossa, eles absorveram valores diferentes, lutas diferentes, eles absorveram rigidez diferente. Então, nós temos, o próprio Salomão, quando escreveu o livro de provérbios, ele fala, filho meu, filho meu, filho meu, ele tinha vários filhos, mas por que ele fala filho meu? Dá a ideia que ele colocou a mão no ombro do filho, de cada um deles, e ele conduziu esses filhos para observar cada detalhe da vida e, na idade que o filho estava, ele ensinava alguma coisa. Quando o próprio Salomão fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, não é ensinar tanto o caminho, mas é ensinar no caminho que ela está andando, se é menino, se é menina, que idade que é. Então, ensinar o coletivo algumas vezes deve ter, de vez em quando temos que reunir todos os filhos e ensinar alguma coisa geral para eles. Eu tive uma filha, dois filhos, personalidades totalmente diferentes. Então, algumas vezes tem que ter uma conversa, um passeio, uma saída, somente com um deles para curtir de forma diferente. Eu não podia obrigar os três a agirem sempre do mesmo jeito, ter os mesmos valores. Eu tinha que passar informações, passar influência de forma diferente. A Ana tem três filhos que são tudo iguais, não é, Ana? Tudo igualzinho. Fabiana também. A Érica também, todos os filhos dela são tudo igualzinho. O Rogério também, tudo igualzinho. O Júlio, então, o tempo, distância, tem tudo a ver. A André também, três filhos, muito diferente, com necessidades diferentes. Não dá para ser igual. Então, Paulo fala que ele tratou cada um como o pai trata os seus filhos. Então, a comparação é eu agi como um pai com vocês, eu entendi cada necessidade, qual era o drama, qual era a crise, quais eram os problemas, individualmente. e eu fui lá junto com vocês. E como que Paulo fez isso? Ele usa três palavras muito interessantes aqui. A primeira é exortando, depois ele fala consolando e ademoestando. Ué, parece que são a mesma coisa. Não. A palavra exortando é ficar ao lado, chamar ao lado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. quando algumas vezes os pais ou a mãe chamam, vem aqui, assusta. Mas a ideia aqui é ficar ao lado, é a mesma atividade que o Espírito Santo sempre faz conosco, ficar ao lado e ouvir, sentir a febre, sentir o tremor, sentir a angústia, sentir o batimento cardíaco. e quando você chega ao lado, quando você sente a criança ou o filho, ele vai se sentir protegido. Meu pai está me defendendo. Então, esse consolo, esse defender diante de alguns problemas, de alguma luta, passar a ideia, eu estou aqui, eu sou mais velho, eu tenho experiência, fica firme, fica tranquilo, não se assuste. se acalme. Algumas vezes a gente tem que fazer isso. O consolar é carregar no colo. Tem hora que o problema é tão grande, é tão difícil, que só colocar os braços nos ombros, só ficar ao lado, não é suficiente. Tem hora que o filho está prostrado, está numa angústia, está numa crise, numa situação que ela não vê mais esperança. Então, você pega no colo e carrega. Paulo fala, alguns de vocês, eu fiquei do lado. Ele entendia o que a pessoa estava passando e falava, eu estou junto com você. Mas ele deixava a pessoa caminhar, a pessoa estava travada, com o ombro aqui, você vai, com o braço, você vai dando uma empurradinha, até que daqui a pouco a pessoa pode andar com as próprias pernas. Agora, tem jeito que nem empurrando vai. A pessoa está prostrada, desistiu. E aí você carrega, tira do lugar da crise, leva a pessoa a ver a luz. É o consolar. E o ademoestar? Ademoestar é, você está errado. A forma que você está pensando não é de alguém que crê em Deus. O que você fez não tem nada a ver com a vida de um filho de Deus. É o ademoestar. O que que Paulo fala aqui? Que nós podemos correr num grande perigo. De repente, carregar um filho preguiçoso. Alguém que somente quer jogar os problemas para os outros. consolar ou consolar ou colocar a mão no ombro de alguém que está em plena e completa desobediência a Deus. Então, Paulo fala que ele entendia, ele conhecia e, para entender isso, você precisa comer, precisa andar junto, precisa saber como está a vida da pessoa, precisa de interação. Então, Paulo demonstra aqui que ele conhecia o estado das ovelhas. ele ficava na observação. Nós também temos que ser isso. Acho que vocês, que são mães, principalmente, nós pais nem tanto, mas as mães, elas dão aquela manjada, estava lá fazendo comida, assim e tal, ela vê o tom de voz, vê como o irmão tratou o outro. Já sabe, não tem coisa acontecendo. Então, ela precisa ir de acordo com uma pergunta, uma coisinha aqui, um questionamento, ela já sabe se precisa ser colocada a mão no ombro, se precisa carregar ou se precisa tirar um privilégio, de repente. Então, Paulo fala assim, e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando. Isto é, elogiando e também repreendendo. Se nós só repreendendo nossos filhos, nós vamos criar eles com os problemas. se nós só elogiamos nossos filhos, nós vamos criar eles com problemas. Nós temos que equilibrar a repreensão com a correção. Saber corrigir na hora certa, saber repreender na hora certa. E Paulo fala, eu agi como pai. O pai age dessa forma. Agora, Paulo consolou, exortou, admoestou, mas qual que é o padrão? Sou eu mesmo? Eu quero que meus filhos sejam iguaizinhos a mim? Então, olha, você não para fazer isso porque eu não faço, tem que fazer igual eu faço. Ou você, parabéns, você fez igualzinho a mim. Eu não sou o padrão. Paulo não era o padrão. Olha o que ele fala assim, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chamam para o seu reino e sua glória. Então, Paulo, ele usava um padrão. Na hora de consolar, na hora de confrontar e na hora de carregar, ele tinha um padrão. E é isso que qualquer ciência, qualquer tratamento secular, não tem. Você está com algum problema, você vai consultar alguém, ele não tem, ele não sabe para onde vai levar você. é simplesmente para um momento em que você chega agora, eu estou feliz. Nem sempre o tratamento que a gente deve oferecer para os nossos filhos é com o objetivo de torná-lo feliz. Algumas vezes, a gente vai tornar eles tristes, arrependidos. Vamos ter que humilhar eles por causa do caminho que eles estão seguindo. Quando Paulo fala assim, para vocês a viverem uma vida maneira, de uma maneira digna diante de Deus, isto é, de uma maneira balanceada, correta, o que Paulo está falando aqui é que nós, tudo o que ele faz em função daqueles crentes de Salônica era colocar cada um em uma balança. De um lado, você conhece aquelas balanças que tinham duas bandejinhas, duas tigelinhas aqui, você se lembra dessa balança, tem um ponteiro assim, balança, e você colocar de um lado vários pesos, você colocava o produto de um lado e aí colocava vários pesos, daí você olhava assim, ah, um quilo, setecentos e cinquenta. Era balança. Então, quando chegar ao ponteirinho e ficar bem no meio, você sabia que esse produto tem esse peso. O que Paulo está falando é que, quando a gente se pula alguém, a gente coloca eles em uma balança. e eles devem chegar a um ponto de equilíbrio. Mas quem está do outro lado da balança? É? Mas Deus é Espírito, é transcendente, imanente, e a gente nunca vai ser Deus, não dá para se comparar a Deus. Então, quem é de algo, o que que, Paulo, você vai ficar bravo comigo, mas tudo bem. Então, de uma forma física, que tem a mesma natureza que nós, mesmo jeitão, mesmo a essência nossa, vai ser colocada no outro lado da balança para a gente equilibrar. Hã? Jesus. Desculpa. É Deus. Mas ele é o Deus semelhante, ele se encarnou, ele viveu aqui. Então, a gente sabe como Jesus agiu, quais foram as suas ações, a sua atitude, o seu sentimento. O próprio Paulo, desde o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando a gente, o que Paulo está falando, ele trabalhava com a terceira licença e ele colocava cada um de um lado da balança, do outro lado tinha a pessoa de Jesus e ele ia ver como que estava a balança. Se estava muito de um lado, do outro lado nunca vai estar, mas sempre vai estar faltando. Então, de acordo com o que está faltando, ele analisava a pessoa, ele falava, essa pessoa está precisando de consolo, essa pessoa está precisando de bronca, essa pessoa está precisando que eu carregue ela, essa pessoa está precisando que eu coloque a mão no ombro dela. Mas o padrão é sempre Jesus, não é o pastor, não é a esposa do pastor, não é o líder do louvor, não é os professores do calabino dominical, é sempre Jesus o nosso padrão. E aí, isso daí é tudo feito para que o chamem para o seu reino, para viver a vida de uma maneira digna de Deus, que Deus, aquele que chama a gente para o seu reino e para a sua glória. Então, ao fazer isso, nós vamos estar glorificando a Deus e vamos estar preparando aquele momento, nos dirigindo ao momento da entrada na glória de Deus. O que a gente viu hoje? Então, voltando agora, vocês sabem as duas palavras, as diligências, as ações focadas do semeador dadivoso, aquele que se doava. Paulo dava como Cristo, Paulo imitando a Cristo, ele tinha um amor sem reservas, ele tinha uma dedicação sem limites, nada fazia barreira, ele tinha um comportamento sem falhas e tinha um tratamento como pai. Todo pai, o bom pai, ele educa o filho porque ele sabe o que o filho precisa ser, ele sabe as batalhas que o filho vai ter que enfrentar lá na frente. Então, o pai não somente dá um joguinho, um celular, alguma coisa, para que o filho fique quietinho por um dia, não, ele tem que preparar o filho para enfrentar as batalhas da vida. Então, uma coisa que é legal aqui no Japão, eu vejo que as mães e os pais ensinam muitos filhos a limpar a casa, a fazer comida, está preparando eles para a vida. e mesmo assim a gente vai ter, mas pelo menos eles vão aprender a fazer o gohan, o arroz, coisas básicas, mas eles vão enfrentar. Então, é gostoso que a gente vê pais investindo nos filhos, não simplesmente dando aquilo que eles gostam para serem felizes. Algumas vezes a gente vai ter que ensinar coisas que não vai ser alegre para eles. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa, uma experiência, um testemunho? Paulo, ele imitava o exemplo de Cristo e foi acusado. Cristo viveu desse jeito e foi crucificado. Nós devemos imitar Jesus, o exemplo é Paulo, e devemos ter essa mesma dedicação aqui como discípulos de Cristo, um amor sem reserva para todos aqueles que creem, uma dedicação sem limites, mesmo que você tenha direitos, dedique-se sem limites, um comportamento sem falhas, irrepre... Ok, não vou nem falar a palavra. É não ser B.O., não ser F.O. porque muitas vezes, aquilo que eu falei, a nossa mensagem que é tão boa, tão perfeita, tão correta, ela pode se tornar algo nojento por causa do nosso comportamento. E um tratamento paternal, então, é gostoso quando a gente vê irmãos dando bronca em irmãos. Não, não está certo, está fazendo. Ou, irmãos, não, estou contigo. Ou, carregando irmãos no corpo. Então, é gostoso ver isso, e isso daí geralmente vem de um caráter que dá divoso. Nós são semeadores, são plantadores de vidas que estão sendo dadivosos. Isso... Não, não, voam não Mas não não é ... O que é isso?